A vendedora Carles Ângela tem o hábito de fazer a principal refeição do dia fora de casa. O motivo? Pela praticidade, né? A rapidez, o tempo é curtíssimo e a facilidade é mais rápida, né? O mesmo acontece com esta lavradora. Sempre que vem para a zona urbana da cidade, almoça em restaurantes. Chego em casa tarde, só chego às 4 horas. Vem logo no restaurante que já está tudo prontinho? Tudo pronto. Melhor? É melhor, é bom. Quem lucra com isso são os donos de restaurantes, que tem faturamento garantido. Esta empresária no ramo alimentício garante que seu estabelecimento é bastante procurado. A gente sempre está com bastante gêneros, até porque em relação com as pessoas em casa se torna muito mais difícil, né? E aqui tem tudo que você procura. A procura é grande mesmo com a alta da inflação, pois pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas revela que o índice de preços ao consumidor semanal, IPCS, que mede a inflação no varejo, fechou 2014 em 6,87%. E a maior influência de alta do ano veio de refeições em bares e restaurantes, com alta de 8,84%. No fechamento de dezembro, o indicador ficou em 0,75%. Das oito classes de despesas usadas no cálculo do IPCS, cinco mostraram avanços menores, com destaque para o grupo Habitação, de 0,8% para 0,7%. A alta da tarifa de eletricidade residencial passou de 3,24% para 2,65%. Seguiram o mesmo comportamento os grupos Educação, Leitura e Recreação, de 1,19% para 0,89%. Transportes de 0,73% para 0,66%, Comunicação de 0,58% para 0,49%. Despesas diversas de 0,21% para 0,2%. Os grupos Saúde e Cuidados Pessoais mantiveram a mesma variação, de 0,52%. Comunicação de 0,75%.